Ô Miguel, tá brincando com as laranjas, é? Hein, mãezinha? Você tá brincando com as laranjas, é? Oi! Tá com muita laranja, mãe! As laranjas devolvam o expedito, é? É bola! Uai! Não jogue não, mamãe! Mas vem, ói, vovô! Vem, mãe, vem! 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 Presta atenção, rapaz! Você cai, Miguel! Rapaz, sai de cima da laranja, vá! Vá! Sai, ó! Solta a laranja, vá! Vamos ver a galinha, vamos! Vamos ver as galinhas, vamos, mamãe! Vamos lá ver a galinha! Vamos! Vamos lá ver a galinha! Levante do chão! Levante! 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 Miguel! Repare só! Repare! Repare! Vã! Eu já vou, viu? Eu já vou, viu? Vou deixar você! O que é? É pra onde, rapaz? Não, solte, deixa aí o pneu, vai, vai passar por cima pra cair, é? Tchau, viu? Tchau, Miguel.